Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos apreciar os resultados da TIM referente ao terceiro trimestre de 2023. Antes, como de costume, vamos observar um pouco a evolução da valor das ações este ano. Ela começou o ano aqui valendo R$ 11,98, com o fechamento aqui último pregão R$ 16,57, uma alta ao longo do ano de R$ 4,59 ou 38,3%. Olhando um pouco mais além, 12 meses atrás ela estava sendo cotada a R$ 3,57, com o fechamento agora R$ 16,57, uma alta de R$ 3,00 por ação, ou 22,1%. Olhando pelos gráficos, aqui começo do ano, R$ 11,98, R$ 12,00, vem só seguindo em alta aqui. Teve baixa aqui até fevereiro, muitas ações tiveram baixa e passaram a subir a partir de fevereiro, março, ainda mais em abril, em função da Selic, com a expectativa da queda da Selic que realmente ocorreu. Mas a TIM vem numa trajetória vencedora ao longo do ano. Olhando um pouco mais além aqui, antes da pandemia, janeiro 2020, ela estava aí, está voltando, está atingindo aí, mas ela já havia atingido aqui também em 7 de 2020, no mês 7 de 2020, esse mesmo valor. Vamos ver se vai ficar nesse zigue-zague. Vamos por curiosidade aqui, observar como é que estava a TIM em 2020, no começo de 2020, os valores aqui completos, para ver porquê. É interessante observar aqui, em 2020 ela teve receita de R$ 17,00 e lucro de R$ 1,8,00. 2021 também cresceu aqui, vem uma crescente de receita. Nós estamos com três trimestres aqui em 2023, já está em R$ 17,00 e falta um trimestre para completar aqui em 2023. Porém, os lucros aqui já superaram, né? Os lucros agora em 2023, apesar de faltar um trimestre, já superaram em 2022, não superaram em 2021, mas está muito bom aí. Margem alta, 10% de margem, estava aqui com 16% de margem em 2021. Vamos ver se vai superar, né? 2019 aqui, R$ 17,00 de receita. Teve uma queda aqui em 2020, então a gente pode observar aqui pelos gráficos, 2020, como houve a queda de receita, as ações caíram. Curioso aqui do mês 10, até o final do ano aqui, ela bateu, passou para 15, né? Saiu aqui dos 11 para 15, foi subindo aqui, até antes da pandemia. Realmente, uma alta aqui muito expressiva, né? Acaba nem justificando aí esse crescimento todo, muitas ações tiveram esse movimento antes da pandemia, o que talvez tenha ajudado a amortecer, né? Quando a pandemia começou, imagina se tivesse caído daqui, né? Se tivesse caído 50% a partir daqui. Então, com o movimento aí, a queda da pandemia, ela basicamente aí eliminou aqui o mês 11, e aqui é o mês 4, 6 meses, então ela esteve no mesmo valor que ela estava antes, né? Dessa queda expressiva. Então, isso aí serviu como um amortecedor. Mas vamos, então, observar os números dos trimestres, né? Aqui nos anos, observamos a margem que estava ótima aqui em 2019, caiu aqui em 2020 com a pandemia, mas a receita se manteve estável ali, mas o lucro líquido caiu, por isso a margem caiu. 2021, leve aumento de receita, aumento aqui no lucro líquido, 2022 também teve aumento de receita, muito importante, porém queda de margem, né? O lucro líquido caiu aqui para 1,6 bi, a margem ficou em 7,8 e agora a margem está em 10, em 2023. Então, vamos observar os trimestres aqui, ó. Vamos fazer primeiro base anual, depois base trimestral e por fim os 9 meses. Dá para ver aqui no geral que está tudo bem bonitinho, nada vermelho ali, nada de queda, por isso que a ação teve esse movimento de alta aí. Vamos ver aqui. A margem EBITDA normalizada estava em 48,1, 3T22, passou para 49,7, ganho de 1,7 pontos percentuais. Margem bruta passou de 49,9 para 53,1, ganho de 3,2 pontos percentuais. E a margem líquida de 8% para 11,8, ganho de 3,8 pontos percentuais. Excelente. Receita líquida, 3T22 estava em 5,6 bi, passou para 6, ganho de 7,9%. Lucro bruto de 2,8 bi para 3,2, ganho de 14,8%. EBITDA normalizado, 2,6 bi para 3, ganho de 11,6%. E o lucro aqui passou de 447,6 bi para 716, ganho de 59,9%. Excelente aqui. Base anual, tudo bonitinho, crescimento, nada vermelho. Vamos agora ver as bases trimestrais, 3T23 comparando com 2T23. Não houve variação aqui na margem EBITDA normalizada, a mesma aqui basicamente. A margem bruta teve uma variação aqui de 50 para 53,1 ou 3,1 pontos percentuais. Já a margem líquida passou de 10,7 para 11,8, ganho de margem 1,1 ponto percentual. Excelente. Números receita líquida, 5,8 bi para 6, ganho de 3,3%. Lucro bruto 2,9 bi para 3,2, ganho de 9,8%. EBITDA normalizado, 2,9 para 3, ganho de 3,3%. E o lucro passou de 626,000 para 716, ganho de 14,3%. Também aqui, base trimestral, excelente. Vamos ver agora os 9 meses 2022 contra os 9 meses 2023. Margem EBITDA normalizada, 46,5 para 48,6, ganho de 4,5% ou 2,1 pontos percentuais. Margem bruta, 50,4% para 51,1%. Ganho de 0,7 ponto percentual ou 1,4%. Aproveitando, se você vai gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para o canal. Inscreva-se caso não esteja inscrito. Muito obrigado e vamos continuar. Margem líquida passou de 7,2% para 10, ganho de 2,8 pontos percentuais ou 38,6%. Excelente também. Receita líquida, 15,7, 9 meses agora, ok? 15,7 bi nos 9 primeiros meses de 2022, janeiro até setembro. Mesmo período 2023, passou para 17,5 bi, 11,8% a mais. Lucro bruto, 7,9 para 8,9 bi, ganho de 13,3%. EBITDA normalizado, 7,3 bi para 8,5, ganho de 16,8%. E o lucro saiu de 1,1 bi para 1,7, ganho de 622, menos 9 meses, aumento de 55%. Bom, parece tudo muito excelente aqui, né? Vamos aí ficar de olho no crescimento da empresa, acompanhar os gráficos para ver a tendência, a economia global. Mas a empresa está realmente aí num momento muito bom, né? Vamos observar aqui agora. Receita líquida nos últimos 12 meses, 23,3 bi. Lucro líquido, 12 meses, 2,2 bi. E a margem líquida nos 12 meses ficou em 9,8%. Lucro por ação, 3T23, 30 centavos. Lucro por ação, 9 meses, 2023, 72 centavos. E o lucro por ação, últimos 12 meses, 95 centavos. Esse é um ponto que eu considero particularmente negativo em relação a ti, né? Apesar dos grandes, excelentes resultados, o lucro por ação é baixo porque tem bastante ação, muitas ações no mercado. Mas, de resto, aqui tudo é excelente, né? Valor da ação aqui, 16,07 reais. PL 12 meses está em 16,96. Eu acho mais interessante um PL abaixo de 10. Mas, pelos resultados da empresa, realmente está excelente. Há, muitas vezes o mercado trabalha, as empresas trabalham com o PL mais elevado, né? Mas, a gente observar aí no momento, pelas crises em função de todas as situações do mundo e alta taxa de juros e inflação, aqui no Brasil, muitas empresas estão com o PL abaixo de 10, né? Porque quando está muito elevado o PL, e a crise chega, o PL tende a diminuir, né? Mas a ti aqui, ao que tudo indica, está em expansão. Excelente, parabéns para a empresa. O PVP aqui, 1,52, valor patrimonial por ação, 10,56. Considerando aqui o PVP, 1,52, quer dizer que nós estamos pagando aqui 16,07 reais por uma ação que vale, de acordo com o valor patrimonial, 10,56, ou 1,52 vezes, né? Que dá o valor da ação aqui, 16,07. Número de ações, não houve variação. Valor de mercado, 38,39 bi, arredondando aqui, 38,9. Dividendos, últimos 12 meses, 5,1%. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos 406 mil. A empresa tem aqui lucro acumulado. A alavancagem ficou em 1,2. Perto de 1, aí, é um índice saudável de alavancagem. Abaixo de 1, melhor ainda. Acima de 2, aí, já fica um pouco mais elevado. Mas a alavancagem aqui está boa. Então, é isso que eu tenho para falar em relação a ti. Resultados muito bons. Desejo muita boa sorte a todos. Boa sorte a todas. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti